Opa, 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 a gente chegou Dança, 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 dança do gorila Dança, 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 dança do gorila Já tem a dança da cabeça, que é nota 100 A dança do cachorro, eu não sei da onde vem A dança do pé, também é rap do ouvir A dança do canguru, balança qualquer um Agora meus amigos, venho comunicar E uma dança responsa, que não pode faltar Não é do Mike Tyson e nem do Maguila Eu estou me referendo a dança do gorila Eu enviei dança, 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 dança do gorila Dança, 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 dança do gorila Eu tenho uma vizinha, que se chama Silvinha Ela chorando, parece um gorila Ai Silvinha, eu tento te respeitar Pois agora, eu vou ter que te imitar A Silvinha chorando, tu perde a linha Por isso, responsa, eu fiz a dança do gorila Eu enviei dança, 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 dança do gorila Dança, 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 dança do gorila Praticamente é um rap, junto com a montagem E eu canto, com a toda vontade Como diz pro amigo Galo Perder a linha que eu não vou Eu canto esse refrão Para quem gostou De novo, hein Dança, 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 dança do gorila Dança, 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 dança do gorila E seu amigo te chama para brigar Diz que não vai porque você não é capaz Ele implorou, ele insistiu Tu não aguenta mais Comanda logo ele e sangue bom É que é fatal Dança do ré quebra é da cabeça aos pés Quem dança é banqueiro, pode escrever mais ninguém Dança do ré quebra é da cabeça aos pés Quem dança é banqueiro, pode escrever mais ninguém